O beijo do pincel risca de ser isto um papel Orvalho de hortelã, mãe amiga e irmã O olhar é molhado de água de coco E o sol é de maracujá E o mundo está a girar O som é colorido demais Tenta o fio do oriente De um dourado eterno Para encontrar A origem do universo Vira o meu avesso O universo eu reverso Chuvas de verão irrigam o solo do coração A felicidade é o alvo Mestre farol temporão O olhar é molhado de água de coco E o sol é de maracujá E o mundo está a girar O som é colorido demais Reverso O beijo do pincel risca de ser isto um papel Orvalho de hortelã Mãe amiga e irmã O som é colorido demais Tchau, tchau.